Boa tarde pessoal Mexendo aqui nas telhas para cobrir as mangueiras E ela está na minha cola Todo bichinho que sai Aranhinha, grilinha Ela pega Sariema do sertão Olha ela, viu outro bichinho lá, pegou, engoliu Todo insetinho que ela pega Aí para dentro Muito linda Não é que passa um pássaro voando por cima Elas correm Pensando que é gavião É isso aí Bicha manso A gente não mexe, né rapaz Trata bem A tendência é perder o medo Vai perdendo o medo aos poucos Quando eu cheguei aqui elas corria Hoje são tudo assim, mansinha A fêmea dela está choca Porra do pé de jato abaculado Tem um ninho delas aqui para lá Tudo de bom